Gabriel, cadê chegou? Olha o Randy chegando pro bruxo. Angelo chegou. Hugo! Ombra! Mira a música, Ombra! Ombra! Chegou a comparação pro Ronaldinho. Ombra! Oh, sim! Ombra! Islan, Gigi. Corquitar, chegou a hora, vocês participando. Olha, Verton. Vocês participando, mandando seus presentes, clicando aqui, olha. Clicando aqui na caixinha de regalos, enviando seu presente aqui pro Dinho. Senhor, envi regalos, envi gift, envi presente, faça parte você também. Apoie a Live Brasil. Gigi tá aí. Oh, Gigi. Um abraço, Gigi. A Gigi tá comigo, Gigi. Senegal, México, também tá aí. Gigi, Gigi! Ele tá aí. Ele tá aí, vamos lá. É! Ele tá aí, vamos lá. Gigi! Gigi Olha a Gigi comigo O Gigi também está comigo Mandando aquele presente maravilhoso Ó Gigi Estamos juntos Ding Ding América Olha a Gigi Olha a Gigi